Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 354 por 15. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 354 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 15. 0 vezes 15 é 0 porque é nenhuma vez 15. 1 vezes 15 é igual a 15. 2 vezes 15 é igual a 30, é o mesmo que 15 mais 15. Adicionando mais 15, você encontra 45, que é o resultado de 3 vezes 15. Adicionando mais 15, você encontra 60, que é 4 vezes 15. 5 vezes 15 é igual a 75. 6 vezes 15 é igual a 90. 7 vezes 15 é igual a 105. 8 vezes 15 é igual a 120. E 9 vezes 15 é igual a 135. Basta partir do zero e somar 15 em cada etapa. Você encontra esses resultados aqui. Se você precisar, verifique. Vamos agora começar a divisão. Olhe para o primeiro algarismo do dividendo. Como 3 é menor que 15, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 35. Com ele, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 35 sem passar? Veja que 3 vezes 15 é 45 que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 15 é igual a 30. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil. Você vai dizer que realmente essa subtração é muito fácil porque 35 menos 30 é igual a 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. Veja que formou-se agora o número 54. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 54 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 54 sem passar? Veja que 4 vezes 15 é 60 que passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 15 é igual a 45. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 54 menos 45. Quanto que é? Partindo do 45, adicionando 5 unidades, você chega em 50. E de 50 para chegar em 54, falta só 4. Então, 5 para chegar em 50. Depois, mais 4. 5 mais 4, 9. Eu estou dizendo para você que 54 menos 45 é igual a 9, até porque 45 mais 9 é 54. Se você precisar, verifique. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Muito simples. Isso significa que na divisão de 354 por 15, o quociente inteiro é 23 e o resto é 9. Por exemplo, se você quiser dividir 354 livros igualmente entre 15 escolas, cada escola recebe 23 livros e há uma sobra de 9 livros. Porque 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 15 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Se tudo tiver sido feito corretamente, você deve encontrar um valor correspondente aqui ao dividendo. É por isso que eu escrevi aqui que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Essa relação sempre deve ser satisfeita, ok? Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Nesse caso, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Fazendo isso, formou-se agora o número 90 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 90 sem passar? Professor, pode dar igual a 90? Pode sim, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6, beleza? Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 15 é igual a 90, eu escrevo bem aqui e realizo aquela que é a subtração mais fácil. Por que, professor? Ora, 90 menos 90 é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 354 por 15 é 23,6. E a gente pode utilizar a escrita na forma de fração para fazer referência ao quociente exato de uma divisão. Neste caso, 354 dividido por 15 é exatamente igual a 23,6. Quanto é 354 dividido por 15? A resposta é 23,6. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 354 reais igualmente entre 15 pessoas, cada uma delas vai receber 23,60 reais, porque tu pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Eu estou dizendo para você que 23,6 é igual a 23,60. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!